Bom dia pessoal do meu canal Achei aqui outra caminha diferenciada também Olha isso Tá vendo? Como é que ela é? Vou colocar a mão aqui pra ficar melhor A visualização Olha isso Tá vendo? Também não sei o nome Vou procurar Dizendo a vocês Que eu só leio em tudo Às vezes vocês vão encontrar Algumas coisas erradas Mas eu preciso de ajuda De quem segue o meu canal E conhece plantas Gramas, graninhas, árvores Flores, né? E assim vamos seguindo o canal Mostrando as coisas e aprendendo também Terminamos esse vídeo